. Abre o braço, acho que estou bem. Renato, vamos levantar. Vamos levantar, Renato. Vamos levantar. Fixa o joelho dentro. Fixa o joelho dentro para o direito. Passa. 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 Abraça a cabeça. Abraça a cabeça. É o meu corpo, professor. É o meu corpo, professor. Amém, Gustavo. Está amassando aí. Renato, Renato. Renato. Renato, Renato. Rizz nearby. Manu O vencer. Uma exiceção de alto. Nova five. Astura accelerate. Com 보�ado, Renato. Metálico. Extended para o caso, América 15. E a participação de działacopla. Não bat fog. Não bat fog. Vai, Gustavo. Passando. Tomando negativo. Está empatado. Vamos embora. Vamos passar. Ataca ele aí para ganhar vantagem. Está empatado. Está empatado. Hoje vai a próxima. Está olhando ela. Júlio. Está empatado. Vamos afastar ele aí. Vamos pé da virilha para afastar. Vamos acertar. Vamos acertar. Vamos acertar. Vamos acertar. Vamos acertar agora. Vamos acertar agora. Vamos acertar. Está tudo igual. Vamos mexer aí. Pode ficar parado aí não, bicho. Esse jogo aí está bom para ele. Está bom. Vamos acertar. Como é que vai sair de vontade? Vai tomar vantagem até de frente para os dois? São dois também de frente para... Que beleza, que beleza. Vamos atacar. Estão três com três vantagem, Gustavo. Três negativo. A próxima distância fica com o Ramonantir. Os dois amarrando. Todo mundo está perdendo o ponto. Falta um, hein? Vamos embora. Está igual. Vamos embora. Vamos embora. Existe lugar pra Year's. T�. . . . . . Joguei para o começo. Bora, bora. Assar. 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 Sai da guarda, sai da guarda dela. Rafael, Rafael, Rafael. Rafael, vê aqui para mim se o Gustavo está na frente ou atrás? Gustavo Guimarães. Um ponto alto, boa chance. Gustavo, uma vantagem, está perdendo, hein? Está perdendo uma vantagem. Bora. Bota as costas dela no chão, Ju. Bota as costas dela no chão, braça a cabeça. Passou agora. Passou. Boa. Vamos fazer a passagem. Agora precisa calma. Isso. Vem com os pontos. Vem com agora. Cruza o pé. Calma agora. Abre. Calma agora. Vamos trabalhar o pescoço. Puxa o braço dela. Calma. Puxa o braço dela que esse aparelho morre.